Bem-vindas, bem-vindos ao nosso retrato de Peter Hantke. A escrita de Peter Hantke é indissociável da sua vida e destaca-se como um dos grandes projetos literários e estéticos da história da arte. Achava que de qualquer modo ele ia morrer, contado. Mas depois, de repente, tive medo por ele. Agora tenho de ler rapidamente um poema, senão odeio-me a mim e ao mundo. O mundo de Peter Hantke é como um palco de teatro, regido pelo tempo dos contos de fadas e da fantasia. O que até hoje viram no teatro é o que vão ouvir. Vão ouvir o que até hoje nunca lhes mostraram. O que vamos apresentar-lhes não é um espetáculo. Arriscam-se muito a ficarem insatisfeitos. O que vão ver não é uma peça. Esta noite não representamos!